Ai-e-e-e-e Ai-e-e-e-e-e Fez na Marte Gaulty Gaulty Gaultline Entertainment Amor Já faz tempo que eu não consigo olhar outro alguém Outro alguém E vou dizer no silêncio das minhas palavras Que te amo, que te amo Porque no meu coração é só tu Na minha cabeça o teu nome E na minha memória Só conta a nossa história Porque no meu coração é só tu Na minha cabeça o teu nome E na minha memória Só conta a nossa história Que o nosso amor é algo em segredo Não preciso gritar pra o mundo escutar Que o nosso amor é algo em segredo Não preciso gritar pra o mundo escutar Que o nosso amor é algo em segredo Não preciso gritar pra o mundo escutar E eu não preciso gritar Porque pra mim já basta tu entender O quanto eu te amo O quanto eu te amo A minha vida é só tu O meu mundo é só tu É só tu Amor é só tu Porque no meu coração é só tu Na minha cabeça o teu nome E na minha memória Só conta a nossa história Porque no meu coração é só tu Na minha cabeça o teu nome E na minha cabeça o teu nome E na minha cabeça o teu nome E na minha memória Só conta a nossa história O nosso amor é algo em segredo Não preciso gritar pra o mundo escutar Que o nosso amor é algo em segredo Não preciso gritar pra o mundo escutar Que o nosso amor é algo em segredo Não preciso gritar pra o mundo escutar Que o nosso amor é algo em segredo Não preciso gritar pra o mundo escutar Que o nosso amor é algo em segredo Não preciso gritar pra o mundo escutar Que o nosso amor é algo em segredo Não preciso gritar pra o mundo escutar Que o nosso amor é algo em segredo Não preciso gritar pra o mundo escutar Que o nosso amor é algo em segredo Não preciso gritar pra o mundo escutar Não preciso gritar pra o mundo escutar